Tem uma sessão do espetáculo Doce Lândia aqui na capital. Tiago Toscani está lá e tem informações pra gente desse evento. Toscani, a informação malviva é contigo. É um grande espetáculo, né? Estou esperando pra saber quem vai participar. Tem gente conhecida aí na área, né? Tem gente conhecida assim. Zanotto, boa tarde mais uma vez. Olha, uma excelente opção cultural pra esse sábado bonito do sol aqui em Florianópolis. E olha só, teatro musical da melhor qualidade, viu? Doce Lândia, o maravilhoso mundo dos insetos. Pra vocês terem uma ideia, tem mais de 100 profissionais envolvidos entre atores e equipe técnica. E como você disse, tem gente conhecida nesse elenco que eu vou mostrar pra vocês agora. O nosso querido colega Elton Luiz, que é um dos atores, diretor executivo também do espetáculo. Tudo bem, querido? Tudo, tudo ótimo, ótimo. Nervoso um pouco. Só não vai tomar conta do vivo, porque o vivo é meu dessa vez. Sim, claro. E é ator também, hein? Já estou avisando, tá? Mas vamos passar pra nosso espetáculo aqui. O que que trata? O que que as pessoas vão encontrar? Quem vier assistir Doce Lândia, o maravilhoso mundo dos insetos. Que história é essa, Elton? Bom, a gente... Eu digo que é uma... O Diogo, que é um dos nossos participantes, atores, ele diz que é uma junção de musical Broadway com formiguinhas, com B-Movie, entende? Junta essa animação Disney e tu vai ter Doce Lândia. Porque é uma história... Vocês estrearam ontem. Estreamos ontem duas sessões, maravilhoso público, são 32 em cena, né? A música de fundo tem uma orquestra tocando ao vivo, Luiz Agu já vai falar com vocês, que arranjou, preparador vocal Will. Tem um monte de gente que eu quero falar, a Eveline, que é uma equipe fantástica com a gente. Ou seja, tá tudo pronto pra ser um presente pra Floripa. E é isso que a gente quer. Como é que é pra vocês colocarem um espetáculo desse tamanho em pé, depois de tanto tempo sem contato com o público? A gente passou aí dois anos, né? A pandemia ainda nem acabou, mas eu digo assim, agora estamos retomando essa questão da cultura, né? Como é que é pra vocês poderem encontrar o público aqui hoje? Cara, encontrar um público e sendo eles crianças, é muito emocionante. Eu choro em cena, choro depois, choro antes, a gente chora o tempo todo e tem muita gente chorando. E ver os adultos se transformando em crianças, porque não é só para a criança. Ver pais dizendo, gente, nossa, que bacana, que legal, como assim? Isso é que é mais gratificante. É o resultado que a gente precisa. Sorridentes e felizes indo embora pra casa. É que eu costumo dizer, teatro infantil não é só pra criança, mas também é principalmente pra adultos, né? Principalmente, principalmente. Era isso que a gente queria. Quando a gente tratou de um infanto, juvenil, adulto, é pra pegar todo mundo. Então não pense que é assim, ah, vai ser uma musiquinha, eu vou ficar lá sentado vendo. Não. Todo mundo vai cantar e se divertir. Elton, obrigado pela sua participação aqui no Balanço Geral. Eu vou conversar agora com o maestro aqui do Doce Lândia, maravilhoso Mundo dos Incessos. Ele tá aqui, inclusive, ensaiando, viu? Como o Elton falou, é música ao vivo, orquestra ao vivo, né, maestro? Desculpa lhe interromper. Luiz Zago, né? Luiz, conta pra gente como é que é fazer esse trabalho com música ao vivo, teatro musical. É bastante gente envolvida, né? É muita gente envolvida. Acho que é uma produção que ela é sinestética. Ela envolve todo mundo de todas as formas, porque, né, você tem a cena, você tem a música, você tem os diálogos, os atores cantando, você tem bailarinos, você tem, realmente, é um espetáculo muito imersivo, né? Pra mim, é uma primeira experiência de musical e tá sendo maravilhoso. Primeira experiência, o que você sentiu ontem na estreia? Ah, então, bem, foi uma emoção, primeiro, porque a gente, né, ficou gestando isso por muitos, por alguns anos, né, durante a pandemia, enfim, fizemos tudo, muita coisa remota também e lapidando cada música, cada pedaço das cenas, né? Então, assim, foi realmente muito gratificante ver, assim, o sorriso das famílias, pais falando que estão emocionados, tanto quanto as crianças ficaram empolgadas com os personagens, então, isso é muito legal da gente conferir. Obrigado, Luiz, pela sua participação aqui no Balanço Geral. Lembrando, então, que Doce Lândia tem mais duas sessões hoje, às três horas da tarde e às seis horas da tarde. Os ingressos estão à venda na blueticket.com e também aqui na bilheteria do Teatro SIC. Eu vou deixar vocês com essa imagem aqui do cenário, o pessoal aqui se preparando. E é isso, Zanotto, se você quiser, se você puder, vir hoje aqui. O Elty, inclusive, falou que ia falar contigo, viu? Ele pediu pra você ligar pra ele depois, que eu acho que ele tem novidade pra você aí. Doce Lândia, o maravilhoso mundo dos insetos, com duas sessões hoje, então, três horas e seis horas da tarde. Zanotto, volto contigo.